Vou sair Vou sair Por aí Vou andar Por aí Vou tentar Me encontrar Eu preciso De mim Eu era tão diferente Mas a paixão muda gente Hoje não sei quem eu sou Vivo em outra pessoa Que jurava ser tão boa Mas sempre me enganou Fui embora e me deixou Sem carinho Sem calor Você me tirou de mim Será onde estou Sofrendo assim por amor Tô precisando De mim Vou sair Por aí Vou andar Por aí Vou tentar Me encontrar Eu preciso De mim Eu estou A flutuar Já nem sei o que pensar Sem destino Eu estou O meu pensamento Voa Pra buscar notícia boa Ainda não encontrou Não paro Não paro de procurar Sei que Deus vai me ajudar Não posso ficar assim Preciso me encontrar Minha vida retomar Tô precisando de mim Vou sair Vou sair Por aí Vou andar Por aí Vou tentar Me encontrar Eu preciso Eu preciso De mim Vou sair Por aí Vou tentar Me encontrar Eu preciso De mim Vou sair Por aí Vou andar Eu preciso Eu preciso De mim Vou sair